Oi gente, eu sou a Lá, eu fico responsável pela área de novos negócios aqui no Estilo e Look Mas se você é do time das antigas, deve se lembrar que antes eu cuidava de beleza por aqui Que é um dos meus assuntos favoritos da vida E já que eu amo beleza e amo dica boa compartilhada Vim aqui ensinar pra vocês hoje como eu faço a minha make fresh, uma pele levíssima pro dia a dia Eu tô sem nada agora, sem make, pra vocês acompanharem o passo a passo comigo Vem! O primeiro passo pra você garantir aquela make fresh do dia a dia é apostar nos produtos certos Então de nada adianta você fazer uma super preparação com hidratante, enfim E depois colocar uma base mega pesada E é exatamente desses produtos que eu vou falar hoje aqui Porque Revlon lançou dois produtos incríveis que eu tô testando há algum tempo e tô apaixonada E vim contar mais detalhes pra vocês hoje Que é a linha Candid Então é uma linha de Revlon que tem ação antipoluição, antioxidante e ainda tem proteção contra a luz azul Que é aquela luz do monitor Então são produtos sensacionais pro dia a dia Eu vou aplicar aqui na pele e vou contando alguns detalhes dessa linha pra vocês E aí vocês conseguem ver também o resultado que ele fica Eu já gosto de aplicar assim E vim com o pincelzinho e espalhar Essa cor ficou muito sensacional com a minha pele Então o subtom dela é legal, o tom também é bem legal E diferente de bases mais pesadas Eu já sinto que essa aqui, ela cobra, ela tem um acabamento bacana Só que o resultado dela é mais fresh, assim É uma base até mais confortável na aplicação Então eu aplico ela aqui no rosto todo Ela não tem aquele acabamento super mate Mas ela também não é uma base super glow, assim A aplicação é super rápida porque o produto rende E o resultado na pele fica assim Eu só apliquei uma vez E ela tem uma cobertura pra mim de leve a média Mais média até do que leve, tá? Ela não é uma base super levinha Nossa, que nada na pele Ela cobre bem E aí como eu tenho um pouquinho mais de manchinha aqui Nessa área Eu gosto de vir com uma gotinha extra E dar uma batidinha aqui Só pra garantir essa cobertura extra, assim Que aí já ajuda Tem muita base que é difícil de criar cobertura Porque acaba tirando o produto que tá embaixo Não acontece com essa, tá? Olha aqui O resultado na pele De pertinho Bora experimentar o corretivo Também tem as propriedades antioxidantes Antipoluição e proteção contra a luz azul Eu gosto de usar dois corretivos dessa linha O primeiro é o Banana Que é um corretivo amarelado Tem esse fundo amarelo Que eu gosto de aplicar aqui bem no cantinho Porque pra quem não sabe O corretivo amarelo, na verdade Ele é um corretivo de neutralização Não é de camuflagem necessariamente Como ele é muito amarelão Ele neutraliza o tom da sua olheira E depois você tem que vir com um corretivo De um tom da sua pele Pra tirar esse amarelo Então eu coloco só nesse cantinho Que é onde eu sinto que eu tenho mais A olheira mais profunda Que geralmente é onde todo mundo tem Eu gosto de espalhar o corretivo com uma esponjinha Por que todo mundo fica com essa cara assim, ó? Eu acho que ele é muito bacana Assim também pro dia a dia Mas ele rola pra noite, sabe? Você consegue fazer ali Uma coberturinha extra Então só com o Banana A gente já sentiu Que a olheira tá bem camuflada Aí depois eu venho Com o corretivo Da minha cor Que é o 025 E coloco aqui em cima Do Banana E trago ele um pouquinho mais pra cá Mas, gente Sem mistério É só Colocar um pouquinho do Banana Pra neutralizar antes E depois você vem com o corretivo da sua cor Ele é um corretivo leve, assim De textura Mas o resultado dele É muito bom Ele cobre bem a olheira E eu sou bem Crítica com corretivo Ah, e também amei o aplicador dele Que é esse aplicador aqui Que a gente geralmente encontra nos corretivos Só que esse aqui tem uma pontinha Um pouco mais arredondada Mais anatômica Nossa, tô muito apaixonada Vou terminar a maquiagem com vocês Basiquíssimo Vou colocar um blush Um rímel E um iluminador Em creme E aí vocês vão ver Como que fica o resultado final E esse é o resultado Da pele feita Prontíssima Bru, dá um close aqui nisso Tá vendo, gente? Que perfeição Gente, isso aqui é uma pele muito simples Só com base, corretivo Iluminador e blush E um rímelzinho Aqui, ó Acabou Não passei mais nada Esse resultado É muito por conta da linha Candid Que tem esse efeito natural e fresh Só que o ponto que eu mais amo Dessa linha É que eles não são só produtos de maquiagem Eles também cuidam da pele Então o corretivo tem cafeína Que já ajuda a circulação aqui da área dos olhos Ajuda a amenizar as olheiras, bolsas E também tem todas as propriedades antioxidantes da base Antipoluição Então assim, o que eu mais gosto é isso A gente conseguir usar um produto que no final Também tá cuidando da sua pele Linha Candid Vocês não tem noção O quanto vocês estão no meu coração Ai, parece que eu durmo 10 horas por noite É isso, gente Volto em breve Um beijo Fiquem com a próxima E aí E aí E aí Obrigado.